A vocês que estão me ouvindo, uma história eu vou contar do que aconteceu comigo no estado do Paraná. Fui nascido, fui criado no meio desse sertão, canto moda, canto verso, mal toca um violão. Mas quando fui para o Paraná, minha avó mandou levar um burrico a lasão, meu neto leva esse burro para enfrentar o serviço bruto no meio da plantação. Paraná ainda era deserto, de puro mato fechado, arrumei um servicinho no lugar recanteado. Era longe da cidade, longe da população, era mais de 12 quilômetros longe de Campo Mourão. Meu burrico ainda era chucro, fui ensinando a trabalhar, ficou o mestre no serviço, pois só faltava falar. Para pegar o mestiço arisco no meio do matagá, montado naquele burro não precisava chicotear. Era só bambear a rédea do bicho, pegar no rabo do mestiço e derrubar. Um dia de manhã cedo, o patrão veio me visitar, chegou para mim e disse Se hoje é aniversário da cidade, tem muita festa por lá, tem corrida de animal e é mais de 500 pau para quem conseguir ganhar. Eu peguei o meu burrico, saí pela estrada fora, cheguei em Campo Mourão em menos de meia hora. Quando eu ia chegando, ouvi o alto-falante anunciar Meus senhores e minhas senhoras, a corrida vai começar. Encostei o meu burrico na pista toda lotada, o povo queria ver o animal atravessar a linha de chegada. Os peões que ali estavam de mim deram até risada de ver o casco do meu burro com a ponta toda rachada. Um falava para o outro num gesto muito engraçado, será que ele vai correr nesse burrico aleijado? E quando deram o apito que foi dado a largada, o meu burro arrancou na frente e parecia que estava endiabrado. Cheguei 100 metros na frente do segundo colocado. O povo me aplaudiu, apertou a minha mão. Em quem nós não acreditava é que foi o campeão. Quando eu vinha voltando, bem tranquilo e sossegado, montado no meu burro no bolso, eu trazia um trocado. Não sabia que naquela região, comandante, tenente, investigador e delegado procurava urgentemente um famoso ladrão de gado. Por mim passou um automóvel na frente, ficou parado, desceu um cidadão bem vestido, um tenente e dois soldados. Aquele cidadão bem vestido dizia, parece que era verdade, que eu havia roubado aquele burro da sua propriedade. O sargento foi me algemando, me levando fechado. Quando eu cheguei na delegacia, me entregou para o delegado. E disse assim, deste jeito, dando o caso por encerrado, acabamos de prender o famoso ladrão de gado. Trinta dias eu fiquei preso, trinta dias amargurado, trinta dias esperei meu julgamento. O julgamento chegou, era grande a multidão, era como se fosse berigo e sua festa de piano. Todo mundo queria conhecer aquele famoso ladrão. Quando eu entrei no fórum, acompanhado de dois soldados, vi aquele cidadão bem vestido com seus dois advogados. Ele tocava a questão para frente, para que eu fosse condenado, há cem anos de prisão, acho que ia morrer fechado. Pedi licença para o juiz, para que eu pudesse falar, que aquele burro era meu e para todo mundo eu podia provar. O promotor bateu na mesa e assim respondeu de lá, se não provar que esse burro é seu, tu vai morrer na cadeia e ninguém mais vai lhe tirar. O juiz me deu a chance, trazendo meu burro no meio da multidão, amarrado num cabresto, entregou em minhas mãos. Eu estava desesperado, mas não perdi minha fé. Pedi para o meu burro deitar, o meu burro ficou deitar. Pedi para o meu burro levantar, meu burro ficou de pé. Pedi para o meu burro morder quem fosse o ladrão de gado. Meu burro parece que riu, deu um tremendo relinchado. Foi morder o cidadão que estava tranquilo e folgadão com seus dois advogados. O cidadão se assustou, ficaram admirados, por eu provar que o burro era meu e por ser tão ensinado. Ali eu fui absolvido e ele foi condenado a 100 anos de prisão, acho que ainda está fechado. E o juiz disse ao povão, esse caboclo simples do sertão fez do seu burrão o mais famoso dos advogados. E o juiz disse ao povão, esse caboclo simples do sertão fez do seu burro.